MÚSICA 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 Fotos, vídeos e tudo o que aconteceu no melhor Arraiá da região. Você acompanha aqui no site foguioeventos.com. Arraiá do Cabral, da cidade de São José do Jacuípe. Realização, prefeitura de São José do Jacuípe, construindo um futuro melhor. Última noite do Arraiá do Cabral e nós estamos aqui com a banda Capitão Forró, que vai trazer aquele autêntico forró para toda a galera da cidade de São José. E eu quero saber dos vocalistas, três vocalistas que estão aqui, que é que eles vão trazer hoje para essa grande festa. Braço alocado esperando vocês. Muito boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar aqui em São José. O que nós trazemos para todo o estado da Bahia, todo ano, todo mês de junho, nós fazemos o São João da Bahia, o estado todo, né? E o que a gente traz é muito arrasta-pé, forró, o xote, o tradicional forrano nordestino, que essa é a nossa tradição. Capitão Forró já diz, o nome já diz tudo, né? Capitão Forró já é um peso. Então nós procuramos trazer o verdadeiro forró nordestino. O nome da banda já traz, na verdade, uma história, né? Então o que a gente pode esperar hoje da banda Capitão Forró, além do xote, xachado, baião e o arrasta-pé? Ó, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e pra dizer pra galera que o que pode inspirar do Capitão Forró é também relembrar muitos sucessos que são hinos do forró. Isso o Capitão Forró também traz. A tradição nordestina, esse é o mês mais nordestino do ano e Capitão Forró preza muito por isso, pela tradição, pelo arraiar, aquela dança de quadrilha. E a gente faz uma festa bem gostosa agora, galera. Maravilha. O que a gente também percebeu é que a cidade de São José, o público, os foliões esperam realmente um estilo desse, né? Um forró autêntico. E hoje a gente pode perceber que a banda Capitão Forró vai trazer isso, né? Com certeza. Capitão Forró chegou no arraiar do Cabral, né? E é uma satisfação imensa pra gente estar fazendo parte desse arraiar. Como o Demir falou, a gente passa o mês todos fazendo o estado inteiro da Bahia e levando sempre essa alegria que a gente traz do Ceará. Muito forró. Mais ou menos como é que vai ser hoje a noite? Vamos lá, um, dois, três, rancheira, um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois. E o forró já começou, solta o disco de Luiz, chegue mais perto pro meu abraço. Vamos lá, um, um, dois, três.